De verdade, eu não sei o porquê. Mas se eu conseguir dar um passo atrás, todas as juras e promessas que eu fiz até agora terão sido em vão. E além disso, nunca mais vou conseguir ter a chance de enfrentar um cara como você de novo. Isso mesmo, eu não posso recuar. Mesmo morrendo? Pois é, eu prefiro a morte. Mas que força de vontade. Prefere morrer a ser derrotado. Rapaz, me diga o seu nome. Eu sou Roronuo Azuro. Vou me lembrar dele. Faz tempo que não encontro alguém como você. Para recompensá-lo, como cortesia, vou usar a espada sombria mais poderosa do mundo para tirar a sua vida. Olha só, eu agradeço a gentileza.